Oi, turubão, gente! A gente tá indo lá pra vigília da igreja e nós vai dormir lá. Chama, filho! A gente vai ouvir de um amor porque a gente é de... Deus! Chama, pai, eu pei que nunca me violar! Sou pequeno demais, me dá a sua paz! Nós tá saindo do carro porque senão o que acontece? O que acontece, vai, ninho? O que acontece, pode ficar um carro de gás! Sim! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está... Faz um milagre em mim Chegamos! Eu amo meu coração! Eu amo meu coração! Marina Marina gosta Eu tô morrendo de fome, gente Nós estamos comendo as bolachinhas Que é bom, né? Pra acordar Gente, estamos tirando os capeta da Marina Peraí, Tchutu A gente teve que sair da igreja Por que, Marina? Porque eu tô com dor A gente tem que se sentar Nessas horas que a gente vê como o demônio atenta Pra pegar uma dor na menina A gente tem que ir embora Eu ia te ver comendo o negócio do hospital E a Marina tá lá, né? No hospital E a gente tá comendo Chama, Marina Olha o que você tá perdendo Quando você for ver o vlog Marina morrendo Cara de dor da pessoa Deixa eu mostrar O que é isso? Isso é um cateter Cateter? Nós viemos aqui no banheiro Fazer as minhas salmadas Amigo, o boy da recepção é bonito? Sim, eu vou pedir o atrap dele Tinha um rolê da igreja A gente veio parar no hospital Por que o pai da Marina? Como assim, gente? Olha o pai da Marina Meu pai tá bem bravo Marina, cadê os seus exames? Perderam o meu exame Quem perdeu os seus exames, Marina? Perderam o meu exame Quem perdeu, Marina? A mulher Acrobacias Acrobacias no hospital A gente teve que sair da igreja Por que, Marina? Porque eu tô comendo Mano, nós chegou agora Cinco horas da manhã Marina, qual era a sua doença, Marina? Fezes entaladas Perdi a igreja por causa de cocô da Marina E a gente tá dormindo agora E aí amanhã nós vai pra feijada da igreja E aí lá, agora tudo pra vocês, não é, amiga? Vai, tu não é demônio Marina tá bem bravou, né? Nossa, demônio, ela não dorme Pega o seu, olha as minhas Não, olha as minhas Não, não Vai Vai Tá, chega e agora vão dormir, né, menina? Ela vai me enconchar Perdeu Foi bom Bom dia, tia Bom dia Escova, escova, escova O dentinho, o foco Gente, eu e a Marina estamos indo na igreja Comer feijoada Amiga, a gente é sexy Nós estamos comendo uma feijoadona agora Chama, afirma, feijoada Tá bom, gostosa Gente, eu e a Marina saímos da igreja Estamos aqui, sentadas Pecadora, discípula de Judas Fica falando palavrão Disípula de Judas, pecadora Falando vai a merda Tomando o cu Pecadora Ó, pastor, tá vendo? Ó, pastor Mas então, nós estamos esperando o Uber É por causa da Marina Ô, coisinha tão bonitinha do pai Ô, coisinha tão bonitinha do pai Você vale ouro Tesouro Ô, coisinha tão bonitinha do pai Gente, agora é 11h57 Meu pai veio me buscar Na casa da Marina Bom, meus amor Foi esse o vídeo Eu gravei um pouquinho pra vocês do que eu faço E eu não fui em nenhuma festa Eu queria mostrar pra vocês Que dá pra vocês se divertirem em qualquer lugar Se vocês quiserem vlog Tipo, do meu dia a dia De, sabe Não só de festas Essas coisas Vocês falem e eu gravo pra vocês, gente Bom, gente Foi esse o vídeo Se você gostou Você deixa seu like Se inscreve aqui embaixo no canal E me ajuda a divulgar esse canal, por favor Minhas redes sociais vão estar tudo aqui embaixo Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo E querem mais Comentem aqui embaixo Um beijo, gente Tô toda doida